As principais doenças relacionadas ao consumo de leite ou derivados são causadas por bactérias. Elas podem contaminar o próprio animal, a fazenda e o produto final. É por isso que a produtividade e os resultados dependem tanto das práticas de manejo. Limpeza e desinfecção na pecuária são sinônimos de segurança e lucro preservado. Nos espaços ocupados por bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves, a recomendação da Chemtech é o Biofor. Biofor da Chemtech tem 2,25% de iodo livre na composição. E o impacto dessa fórmula é um amplo espectro de ação no combate contra as temidas bactérias. Entre elas, as dos gêneros Staphylococcus, Salmonella, Pasteurella e Pseudomonas. Para a proteção garantida, Biofor tem uma ação intensa para desinfectar superfícies a partir de 30 segundos após a aplicação do produto. Ele é imbatível na eliminação de bactérias, fungos e vírus que ameaçam a criação com doenças como a doença de Neocastal, bolba aviária, doença de gumboro, encefalomielite aviária, laringotraqueite infecciosa, bronquite infecciosa e hepatite. Um produto que não pode faltar nas clínicas e hospitais veterinários, indispensável nas instalações pecuárias, avícolas e em todas as etapas da suinocultura. Biofor é o desinfetante mais potente e seguro na avicultura. Ele age na higienização dos equipamentos e instalações de processamento de ovos e até no controle das doenças disseminadas pela água ingerida pelas aves. Na pecuária, é recomendado para desinfectar instalações, instrumentos e equipamentos veterinários, como pedilúvios, vagões e veículos de transporte de animais, além de acessórios de ordenha, inseminação artificial e toda a asepsia de instrumental cirúrgico. Biofor é indispensável nos frigoríficos e abatedouros para desinfetar tanques, câmaras e caminhões, além de depósito de produtos de origem animal. Com ele, paredes, pisos, maquinários, balcões e instrumentos estarão mais protegidos. Se você precisa de uma solução eficiente, com potência e segurança, encontrou Biofor, da Chemitec.